Eita, alguém perdeu um livro. Alô? Isso, é o Maurício. Quem tá falando? Você gostaria de falar o que comigo? Ah, eu tô um pouco atrasado, não tem como se falar mais tarde comigo em casa? Daqui a umas duas horinhas, tá o que então? Tá bom então, beleza. Tchau. 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 Que cara mais tenso. Tchau. 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 Que viagem! Meu, onde eu tava? Somos livres. Se libertar não é fugir. E sim existir. Já deu pra mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto